Música Avisar vocês de um ocorrido um pouco triste O Cê já entrou comendo chinelo aí Combeu uns pedaços bons de chinelo Destruiu uns dois chinelos E ontem Ele cagou sangue Fez um cocôzinho com duas bolotinhas de sangue E hoje ele morreu E por consequência de que comeu chinelo Cagou sangue foi ontem, se não me engano, foi ontem de tarde Se não me engano não, foi ontem de tardezinho Temo Aí hoje cedo eu já enterrei ele Morreu mesmo, não teve jeito Por consequência do chinelo É isso aí Agora Só o Simãozinho na área Né, bá? Simãozinho O pessoal tá mexendo aqui com barulho aqui Mas vai ficar sem cortar É isso aí É isso aí gente Muita gente eu sei que vai falar É responsabilidade Mas acontece Acontece Comer o chinelo e a vez que ele mais comiu Foi de madrugada Ele estava dormindo Então Amanheceu O chinelo estava tudo comigo Ele estava cagando Ele estava minjando o garabunda Na verdade Porque ele estava cagando assim Chegando de espirrar Ele já está assim Porque não digere nem a borracha E ontem estázinho como eu disse Ele fez duas pelotinhas de sangue Acabou falecendo Enterrei ele aqui no quintal mesmo E é isso E é isso Felizmente aconteceu O Simão graças a Deus Ele nunca foi de comer nada e tal Nem de madrugada Quando eu não tô olhando Quando eu saio Nem nada Ele comeu Sete comeu De madrugada Aí depois ele comeu Acho que um dia de dia Que a minha esposa Eu tava trabalhando Minha esposa não tava vendo E comeu de novo E comeu Foi três vezes Não foi, amor? Quando eu saio E comeu de novo Quando a minha esposa saiu Precisou de sair E comeu de novo Ele não fez nenhuma bagunça Falou de sério Mas isso aí ele fez Aí ele juntava Juntava Não sei se isso influencia Não sei Aí eu não sei Eu sei que o chinelo É legal, né? Mas eu não sei se influencia Ele juntava Ele brincava com o Simão E comia muito pelo Puxava pelo do Simão Até ficava brigando E o Simão Até ficava brigando Ele ia nos peitos do Simão Ele ia nos peitos do Simão E quando tem muito filho Ele vinha que a bota Ele tinha umas vezes Ele cagava Ele cagava Tinha mais pelo no cocôzinho dele Do que o próprio cocô Tinha que ficar vigiando ele Pra brigar Tinha que ficar vigiando ele Agora o chinelo teve jeito Ele comeu mesmo Nas horas Que a gente não tava olhando E tal Agora eu vou deixar umas fotos aí As fotos, uns vídeos aí Pra ficar aí de lembrança aí Pra todos aí e tal Tô falando com todo mundo Porque todo mundo acompanha o canal e tal Então a notícia boa e a ruim Tem que falar, né? Tchau 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 Tchau